Olá! Vamos dar nossa continuação com a previsão de signos. Então, agora eu vou falar do signo de leão, previsões para o mês de maio e para o mês de junho. Para o signo de leão, no trabalho você receberá reconhecimento dos superiores. No amor haverá uns desencontros com a sua paixão, mas mesmo assim espere um pouco que haverá uma atração. Mesmo aqueles que já têm alguém, acontecerá a mesma coisa. Algumas desavenças, mas manterá a atração. Os números da sorte para maio e para leão. É número 21, 84, 75, 66, 57 e 12. As cores, azul marinho e amarelo ou também laranja. São as cores muito boas para o signo de leão. Agora, previsões para o mês de junho para o signo de leão. Então, vai ser tempo de você focar nos seus projetos. Se estiver só, incertezas podem mandar, desculpe, rondar a conquista. Mas, confie mais em seus sentidos. Então, vai aparecer, se você estiver sozinho, vai aparecer aí umas conquistas. Mas, pense bem. Siga a sua intuição para não pegar a pessoa errada, não ficar com a pessoa errada. Então, vamos à luta, né? Leoninos. Eu sou neonina também. Os números para junho, para leão. 49, 58, 76, 4, 67 e 22. Nesse mês, o leão pode usar amarelo e também a cor preta, ok? Então, por enquanto, signo de leão. Depois, eu vou passar para signo de virgem. Bye, bye.